Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi Note 5, então, bora pro vídeo. O Redmi Note 5 é fabricado pela Xiaomi e roda MIUI 9, que é o Android 7.1.2 modificado pela Xiaomi. Ele vai ser lançado dia 31 de março de 2018. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, possui a proteção Gorilla Glass 4, a Xiaomi só não especifica qual é, o PPI é 402. Seu processador é o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é Adreno 509. Suas câmeras, fabricadas pela Sony, tanto o traseiro quanto o frontal, as duas possuem o flash. A traseira possui 12 megapixels, como auxiliar D5, e a frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave 1080p a 30 fps. Vale ressaltar que esse celular possui duas versões, 3 GB de RAM com 32 GB de memória interna e 4 GB de RAM com 64 GB. Mas ambos são DDR4, de frequência 1333 MHz, e tem memória expansível até 128 GB por meio de um cartão microSD. Na parte de conectividade, ele possui entrada para dois chips, ou um chip e um cartão de memória, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ele possui botões virtuais, um corpo em metal, autonome na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro, azul e rosé, e um peso de 181 gramas. Chegamos então na parte do preço, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado na sua versão de 3GB por 800 reais, e na sua versão de 4GB de RAM por 870. O link das duas está aqui na descrição e também no primeiro comentário para você poder ver mais detalhes. Bem, vamos aos prós. Primeiro, seu processador Snapdragon 636 é um ótimo processador para a defesa do dia a dia e também comporta vários jogos. Com a sua GPU você vai conseguir rodar jogos 3D sem problema nenhum. E claro, um bom processador não é nada sem memória RAM, e nesse caso ele possui versões de 3 ou 4GB. 3GB pode parecer pouco, mas o sistema da Xiaomi é muito otimizado, e ele não consome tanto a RAM quanto o Android normal. Logo, 3GB de RAM não vai ser problema nenhum, você vai conseguir usufruir o celular o dia inteiro sem ele ficar dando travamentos ou você ter que reiniciar ele durante o dia. As suas câmeras também, fabricadas pela Sony, de altíssima qualidade, te garantir fotos e boas gravações. Caso você queira ver algumas fotos dela, é só você procurar. A traseira é o sensor IMX486 e a frontal é o IMX376. É só você jogar o nome, né, Sony e o modelo, que vai aparecer várias fotos tiradas com esse modelo de câmera. Assim você consegue ter uma ideia de como vai ficar as fotos tiradas pelo seu aparelho. Bateria também, 4000 mAh. Com um processador que não gasta muito, vai te garantir o dia inteiro de bateria. Armazenamento na versão de 64GB, que tá ali 70 reais mais caro que a de 32, né, que tá a de 32 e 870 a de 64, 64GB vai te suprir muito bem. Se você for um usuário comum que não vai usar o celular pra armazenar muita coisa. Mas, vale lembrar que ele tem a expansão microSD até 128GB, então, só colocar um cartão de memória aí, sem problema nenhum. Vale ressaltar também que ele tem um infravermelho, muita gente gosta disso, porque é uma comodidade, você consegue controlar ar-condicionado, TV, monitores, projetor. Uma série de coisas com o próprio aplicativo da Xiaomi, que já vem no celular e comporta uma infinidade de fabricantes. E por último, uma coisa que tá sendo, digamos, um diferencial hoje em dia, é que o celular possui entrada de fone P2, ou seja, você não vai precisar usar adaptadores ou ter que recorrer a outros tipos de fone. Bem, e de contas eu não achei nada relevante, você pode até falar do valor, 800 reais ali, né, pra um celular chinês. Mas, vale lembrar que é um Xiaomi, né pessoal, o Xiaomi realmente é um pouco mais caro, mas em compensação, tem uma qualidade muito boa. Mas, me diz aí, você compraria o Xiaomi Redmi Note 5? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dele, em suas duas versões, tá na descrição e também no primeiro comentário, pra você poder ver mais detalhes. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi Note 5, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link tá na descrição. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.